Olá, professor PDE! Neste vídeo tutorial, vamos falar um pouco sobre as imagens que ilustram o GTR. Em nosso GTR, teremos imagens que chamamos de rótulos. Esses rótulos têm por objetivo identificar as principais informações disponíveis no GTR. Além dos rótulos, nós temos ilustrações disponíveis em cada um dos módulos. Dentro de cada uma das atividades, também é possível encontrar o que nós chamamos de notas. As notas pretendem explicar ao cursista o objetivo de cada recurso utilizado nas atividades desenvolvidas. Ao editar as informações do seu GTR, é muito importante que você tome cuidado para não deletar essas imagens ou esses rótulos. Porém, caso isso ocorra, é importante que você saiba que essas imagens, esses rótulos e essas ilustrações serão compartilhadas a fim de que você possa enviá-las novamente ao seu GTR. Vamos agora dar um exemplo de como isso pode acontecer. Os rótulos são recursos que nós adicionamos ao ambiente para separar as áreas com as principais informações. Dessa forma, pode acontecer de que um desses rótulos sejam excluídos. Perceba que ao excluir, nós não temos mais como retornar o rótulo com as informações iniciais. Para inserir novamente um rótulo, clique em Adicionar uma atividade ou recurso. Em seguida, na lista que aparece para você com os recursos do e-escola, clique na opção Rótulo, em seguida em Acrescentar. Nesta área, você deverá inserir a imagem que corresponde a este rótulo. No caso, Informações Iniciais. Clique sobre a imagem e, em seguida, clique nesta opção para baixar a imagem. Com a imagem salva em seu computador, clique na opção Inserir e editar imagem. No box que se abre, clique em Encontrar ou Enviar uma imagem. Em seguida, em Escolher arquivo. Você será direcionado para a área de seu computador. Busque a imagem que você acabou de salvar. Clique sobre a imagem e, em seguida, Abrir. Após a imagem visualizada no box, você deverá inserir uma breve descrição da imagem. Em seguida, clique em Inserir. Agora, nós já temos a imagem inserida dentro do rótulo. Para finalizar, Salve e retorne ao curso. O rótulo inserido irá aparecer na parte inferior. Clique sobre o ícone que lembra uma cruz e, com o botão esquerdo, arraste até a área desejada. Ao desativar Edição, nós temos novamente o rótulo Informações Iniciais. A mesma ação deverá ser realizada com as demais imagens. Por exemplo, nos módulos, na área de Apresentação, ao editar, você terá uma ilustração. Caso esta ilustração seja deletada, você também deverá clicar em Inserir e Editar Imagem, Encontrar a imagem em seu computador e enviar o arquivo novamente. Da mesma forma, inserir uma descrição e, em seguida, clicar em Inserir. Veja que a imagem retornará ao local desejado. Em seguida, Salve as Mudanças. O mesmo poderá ser feito com as notas inseridas nos enunciados das atividades. Ao editar uma atividade, pode ser que você delete sem querer uma das notas disponíveis. Realize a mesma ação de encontrar a imagem em seu computador e enviá-la novamente. Para finalizar, Salve e retorne ao curso. Para evitar que esses recursos tenham que ser inseridos novamente, é muito importante que, ao editar o seu GTR, você tome os cuidados necessários no momento de deletar uma palavra, um texto ou utilizar as ferramentas de edição disponíveis nas atividades. Caso você tenha dúvidas, lembre-se que poderá entrar em contato com a equipe de CRTE do seu núcleo. Desejamos um bom curso!